Esse aqui solta mel. É? Se puxar assim, tinha mel. É que essa só tá seca. Vamos ver aqui. Olha, que lindo. Não dá pra entrar não nesse. A pinça. Manda saia. O que é mandar saia? É uma classe de abelha. É a classe que chama? A mirim. É um tipo de abelha. Tem a manda saia. Tem a mirim. Amirim. Plebeia. Cadê você tá vendo a abelha? Aqui, ó. Plebeia. Druiana. E a manda saia. Melipona. Quadrifaciada. Nem que eu deixe uma visão de águia. Pode ferrar? Pode ferrar? Não. Faz. O quê? Colônia? Sim. Produz mel? Sim. Mandar saia não ferra. Então, a mirim ferra? Pode ferrar também? Não. Faz mel? Sim. Faz mel? Sim. E o resto não consegue ver? É, as outras placas estão... Viradas. Viradas. É onde elas entram para fazer o mel. Sara, você tem medo de abelha? Não sei. E você, a Síria, tem? Mas... Olha elas ali dentro, é para... Aqui não foi boa, não. Elas estão aí dentro, olha. É, elas também. Ai. Cuidado, Sara. Você vai ser picada pela abelha, olha. Essa não é nem a manda saia, nem a mirim. Essa é a... Pessoal, aqui é a abelha mais gigante. Eu vou para baixo dela. Mostra aí. Olha. Dá para ficar embaixo da abelha. Filha, filha. Eu estou é com medo dela cair. Não, não achei. Olha ela. Que abelha gigante. Estou pegando... Eu vou sair daqui que eu estou com medo. Estou não. Eu estou com medo dela cair em cima. Aqui tem outras abelhinhas. Que bonitinha. Que bonitinha. Hotel para insetos. Vem ver um hotel para insetos. Muito bom. Vocês já viram um hotel para insetos? A gente vai mostrar agora. Vai lá, Sara. Hotel. Tem uma abelha rainha. É uma abelha rainha, é? Está ali, aí. Cadê? Está de perto. Oi, mesmo. Vem ver. É uma abelha rainha pessoal. Olha, tem até a coroa. O... Como é que chama? O cajado. O cedro. O cedro. De coração. De coração, eu vou assim. Como é que fala quando está perto de uma rainha? Olá. Sara, por favor. Referente para a rainha. Como é que fala? Como é que fala? Nossa, mas a gente está aí. Olá, moça, mas a gente está aí. É um prazer conhecê-la, abelha rainha linda, viu? Muito obrigada pelo seu Deus. Muito obrigada. Olha, o hotel para insetos. O hotel para insetos. Será que... Então deve ser para abelhas, não é? Será que pode ir lá? Ah, elas estão ali dentro. Cada buraquinho, elas entram dentro, né? Eu acho que é. Tem os furinhos, olha. Na madeira. E o tijolo já é... Já é onde elas fazem a colmeia. Muito legal. Nós estamos no Horto Municipal de Aracaju. Fica aqui no Parque da Cemiteira. Venham visitar, é muito legal. Eu sou de aqui. Tem mais abelhas aqui. Tem mais abelhas não tão gigantes como aquela. Olha a minha. E qual é a abelha que ferra? Se a Meirinha enferra a mandar... Como é o nome da Cemiteira? Aqui tem. Aqui tem. Aonde? A carinha dela é fofa. Oi, mãe. Pronto. Mãe. Olha a carinha dela é fofa. Descobrimos como é o nome do local. 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 Meliponário. É onde fica os mel. Meliponário. Ali tem outras... Tem outras abelhas. Vamos ver se aquelas ferram. Como assim ferram? Ferram não, tudo bem. Qual é a abelha que ferra? O que é a abelha que ferra? A Jatai, eu já sei que não ferra. Que é essa daqui. A única que eu conheço é a Jatai. Jatai não ferra. E a Urussu. Urussu nordestina. Conhecida também como Melipona escuteliares. Também não ferra. E aquela outra é Tetragonisca angustitula. A Jatai. Todas elas fazem coméia e faz mel, mas não ferram. Então, a que ferra deve ser aquela plaquinha ali que está caída. O que é a que não ferram? Elas não... Pica. Não é pica. Elas têm um ferrãozinho na boca. Aqui, olha. Aqui, olha. Bem fininha. Aí, elas ferram. Aí, quando elas ferram, elas morrem. Quando elas sentem que estão em perigo, elas vão ferrar você. E elas morrem. Elas morrem. Quando elas ferram, elas morrem. Então, é melhor não ferrar, né? É. É melhor seguir a vida e ir embora. Vamos viver a vida desde a gente vive. E vivam também. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Essa tem até o baldinho do mel. Que lindo. Olha essa com grande. O mel está vencido, mãe. Está sujo. Mãe, o mel está vencido. Essa aqui já é diferente da tonalidade da pele. Do corfinho. Pele não, do corpo. Lindo, lindo, lindo. Amei. A filha. A filha. A filha. O mel está vencido. Vencido. O mel é natural. Não venci. Tem mais abelhas? Tem mais não, abelhas. Ela é de... Ela é de... Ela é de... Ela é maior do que... Ela é maior do que eu. Olha isso. Como eu sou pequena. Não toque nela. Ela vai te picar. Ela não pica. Ela é uma mariposa. Mariposa não. Ferra. Que mariposa, Miriam? Ou... Mou... 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 Mouro... Ela é um mirim. Pronto. Ela é um mirim. Aonde que eu decorei eu não sou um mirim. Não, Ferra. É o... Então a gente vai para fora. Não vai chegar perto. Não, não. Não, não. Porto Municipal da Prefeitura de Aracaju Olha os patinhos Assíria, Sara, olha os patos Patos Está com medo? Menina, patos Nadando Sara, é medrosa, pessoal Ela achou que eram os patos grandes Os patinhos pequenos, mãe Olha Que lindo Tem que segurar a Bili Vai, ele vai Será que só com a Bili Ele vai Meu Deus Pega, papai Porque se cair, eu vou mangar Vai, Bili Tira o pé, Sara, para a Bili subir Sobe, Bili Subiu Aê Viu? Quer subir mais, é? Não acredito Não, que Bili é esse? Eu quero ficar aqui Pessoal, já vai deixando o like no vídeo, viu? Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo com todo mundo Oi, meu Deus Oi, meu Deus Vocês vão Cair daí, não vão, não? Não Cai nada Se cair, deixa eu não falar Ela que disse, viu? Eu não falei nada Filma aí, papai Porque se cair, eu vou Eu não vou cair Eu vou, hein? Eu caio de costas Não é? Nunca que eu ia sentar ali Tira o pé aí, Sara, por favor Olha pra esses aventureiros Meu Deus Menino Jesus amado Ô, Bili Vai pra onde, pô? Bili Olha Os aventureiros de flutão Ele cai, ele vai Menino Não aguento